Hoje começa uma nova etapa no Roller. Com a reinauguração, decidimos investir não só na música, mas também na patinação. Nós contratamos a Juliana, que vai ser a nova coordenadora e treinadora da equipe de patinação do Roller. Eu tenho que ir. Fiquem com a melhor. Bom, como eu dizia, as coisas vão mudar muito aqui. Começando por... Espero que esteja mais atenta na pista do que na rua. Eu já disse que foi um acidente, que eu não me dei conta. Ai, não gosto de desculpas. Então, pessoal, eu tenho poucas regras e são muito simples. A primeira é que aqui eu sou quem sabe e vocês quem aprendem. Então tem que seguir as minhas ordens. Se alguém não gostar, pode sair. Ok. Costas retas. Ei, tá me escutando, tá? Hein? Mas nem estamos patinando. Não importa. Tem que ter uma boa postura o tempo todo. Como você se chama? Eu sou aluna. E quem é da sua equipe? É, eu me chamo Jasmine. Gaston. Sou o Simão. Eu sou a Jimena. E eu sou a Jamila. Mas me chamam de In. E eu e eu. Ai, que lindos apelidos. Pena que eu não perguntei nada. Falta mais alguém? Sim. Falta o Matheu. Começamos bem. Ok. Me contem. Qual o plano de vocês? Bom, estamos treinando e estamos fazendo uma coreografia pra mandar um vídeo pra competição. Fim do prazo? É, daqui a pouco eu... Suponho que a coreografia esteja pronta e ensaiada, não é? Bom, mais ou menos. É que a gente tá... Acontece que o Roller pegou fogo e aí... Bom, iam fechá-lo e não tivemos tempo. Que história mais emocionante. Pra escrever um livro. Porque para uma competição é uma desculpa ridícula. Bom, este vídeo... Vocês que vão terminar porque eu não posso fazer nada. Mas logo, logo começamos a treinar. Depois que o entregarem. Vocês tinham razão. Ela é terrível. Luna, acho que ela tá brava com você, hein? Você acha? Acontece que eu e a Nina estávamos no parque e a encontramos. E, sem querer, derrubei bebida na camisa dela. Ai, não. Que tragédia. O que vamos fazer? Ai, gente. Olhem, eu acho que temos que patinar. Patinar e esquecer de tudo isso. E é isso. Vamos treinar? Tá, beleza. Vamos lá, então. Cadê o Matheus?